Pensei de ver lágrimas caindo no seu olho Pensei de ver aquele sofrimento no teu rosto Estou aqui pra te fazer sorrir Estou voltar pra ter você pra mim Então diga sim Não aguento te ver infeliz Diga sim Aceita meu pedido Casa comigo Então diga sim Não aguento te ver infeliz Diga sim Aceita meu pedido Casa comigo Olá amigos, aqui quem fala é Maurício Amaral E aqui é o Fabiano Curta aí a nossa nova música Casa comigo Estou aqui pra te fazer sorrir Estou no altar pra ter você pra mim Então diga sim Então diga sim Não aguento te ver infeliz Diga sim Aceita meu pedido Aceita meu pedido Aceita meu pedido Casa comigo Então diga sim Então diga sim Não aguento te ver infeliz Diga sim Diga sim Amém.